É isso aí, você acompanha a gente no nosso canal Detalhes da Notícia no YouTube, aquele abraço, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Nós estamos aqui no IML de Arapiraca, para a gente falar para você que ainda não tinha essa informação, trazer detalhes sobre esse caso, que causou uma certa repercussão, por que não? Porque é o seguinte, dois corpos que foram encontrados na zona rural de Arapiraca. A gente vai justamente falar sobre esse caso agora, nesse vídeo, aqui em especial, que a gente está trazendo para você. Lembrando que é o seguinte, no sábado, dia 27 de novembro de 2021, o que é que acontece? 27 de novembro deste ano, 2021, dois corpos foram encontrados na zona rural de Arapiraca, inclusive nas proximidades de um assentamento, no caso conhecido como assentamento Ceci Cunha. No dia do ocorrido, a polícia esteve no local, fez o devido levantamento inicial e vale lembrar que aconteceu o seguinte, depois desse levantamento inicial, os corpos removidos aqui para o IML de Arapiraca. Aqui foi feita a devida necropsia e em relação à causa da morte, foi confirmado que a causa das mortes dessas duas pessoas do sexo masculino, que foram encontradas ali, foi disparo de arma de fogo. Ou seja, o que causou a morte dessas pessoas foram tiros, que inclusive de calibre ainda não informado. Vale também lembrar que depois dessa informação, da conclusão da necropsia e a causa da morte, essas informações foram passadas então para a delegacia de homicídios de Arapiraca, que começou a investigar o caso. Então o que aconteceu? Nós conversando aqui com o pessoal do IML de Arapiraca, obviamente órgão oficial, informação oficial, nós chamamos conhecimento, inclusive trazendo para você no canal em primeira mão, que estiveram aqui duas famílias. O que é que acontece? Duas pessoas, duas famílias na verdade, que se apresentaram como possíveis parentes dessas pessoas que foram encontradas mortas ali, aqui em Arapiraca, nessa região do assentamento de Sicunha. Os corpos estavam queimados, por sinal, e o que acontece? Devido ao estado em que os corpos estavam, foi feito coleta de material para comparação do DNA. Esse material que foi coletado dos corpos que foram encontrados, foi enviado para o laboratório e as duas famílias que aqui estiveram, se apresentando como possíveis parentes dessas pessoas, foi também coletado o material. As pessoas que aqui estiveram, elas já estiveram também na delegacia de homicídios de Arapiraca. E agora a gente fala sobre a investigação. Nesse caso, a delegacia de homicídios está esperando o resultado, então, deste exame, o resultado dessa comparação do DNA que será feito, apesar de se aguardar isso, esse resultado, as pessoas que estiveram aqui se apresentando como parentes dizem que não tem dúvida que são os parentes deles. Então, a delegacia de homicídios também informou que as famílias, essas duas pessoas, principalmente de famílias, já foram ouvidas. Inclusive, a mãe de um rapaz que foi identificado, deixa eu ver aqui o nome dele, identificado como Igor Gabriel, que inclusive tinha 18 anos de idade. Esse Igor, que era morador aqui da cidade de Arapiraca, pois bem, a mãe do Igor esteve também na delegacia de homicídios de Arapiraca. Há exemplo de uma outra pessoa, um cidadão que se apresentou como pai da segunda vítima que foi encontrada na situação. Agora, uma informação que a gente traz, que é da Polícia Civil, em relação à vida pregressa das pessoas, que seriam, as pessoas que foram encontradas mortas, né? O que acontece? Os dois já tinham passagem pela polícia, por alguns delitos. Inclusive, principalmente o Igor Gabriel, já teve passagem por alguns fatos que foram confirmados pela Polícia Civil, tá? Já teve passagem pela polícia também. Só para você ter uma ideia, eu conversando com algumas pessoas próximas, e uma pessoa da família do Igor disse que o Igor, ele aprontava em alguns momentos até por pessoas da própria família, né? Era uma pessoa que, infelizmente, não tinha vida pregressa exemplar, digamos assim. Então, os dois já tinham passagens, algumas denúncias contra eles, as duas pessoas que, inclusive, as famílias que aqui estiveram no ML, disseram que acreditam ser esses dois rapazes. Então, é isso que a gente tem de informação. Feito a coleta de DNA, material já enviado para o laboratório, para, obviamente, se aguardar, no caso, a confirmação oficial, mas duas famílias já estiveram aqui, já foram, inclusive, até para a delegacia de homicídios, conversaram, então, com o delegado ainda sobre essa situação. A situação está, claro, com a investigação em andamento, e é mais um caso que a gente começa a acompanhar ainda mais de perto. Portanto, está aí. Dois corpos que foram encontrados na região do assentamento de Cicicu, em Arapiraca. Foi coletado material para DNA e estiveram aqui no ML de Arapiraca duas famílias se apresentando como pessoas que são da família desses dois rapazes que foram encontrados mortos aqui em Arapiraca, na zona rural. Mas um mistério, e claro, situação que o detalhe da notícia traz para você, informação em primeira mão sobre essa situação que familiares estiveram aqui. Agora, estamos acompanhando o andar das investigações. Como a gente sempre fala, a gente não tem pressa para chegar primeiro. O que nós queremos é o detalhe da notícia, que é isso que vale no final de tudo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E lembrando, deixe seu like, é muito importante para o nosso trabalho.